Música Fala galera ligada no Tech Tudo Mais uma vez a gente está mostrando os produtos da Razer Da linha Battlefield 3 E hoje a gente vai apresentar o Mouse Imperator Também com o logotipo da série E o Mouse Pad Scarab Eles são vendidos separadamente Mas a gente vai fazer um review conjunto Pra gente poder mostrar a eficiência dos dois produtos O Mouse Imperator Ele também possui aquela desigualdade É uma desigualdade baseada na capa Do Battlefield 3 Só que diferente do teclado Ela possui uma superfície um pouco áspera Que facilita o uso dele Não desliza tanto os dedos Como no mouse tradicional Além dos dois botões tradicionais Localizados na esquerda e direita Ele ainda conta com o scroll E conta com mais quatro botões opcionais Esses quatro botões adicionais Eles tem a função básica De voltar e avançar uma página na web Ou então de subir e descer um cursor Num documento de texto Ou até mesmo também numa página da web A parte de baixo do mouse É mais lisa que o tradicional Isso facilita o movimento mais rápido Principalmente em jogos O próprio Battlefield Você precisa de uma agilidade Pra mirar ou então pra se movimentar O mouse te ajuda bastante Junto com o mouse pad Você consegue ter mais agilidade Ele foi produzido Pra que sejam utilizados em conjunto Entretanto você pode colocar qualquer mouse Em cima dele que você vai ver Um desempenho bem melhor A superfície dele permite Que os movimentos sejam mais rápidos Do que outros mouse pads Um dos pontos negativos do mouse É que ele possui fio Embora se facilite no tempo de resposta Ter um fio espalhado pela sua mesa E além disso ele entorta Com essa facilidade E o outro ponto negativo É que assim como os outros produtos da linha Ele possui um preço bem acima Dos mouses convencionais O mouse operator Tá numa faixa de preço De 300 a 400 reais O que é bem caro Se a gente for levar em conta Que mouse hoje em dia Custa em torno de 50 a 150 reais Mesma coisa É o mouse pad Scarab Ele tem um preço Em torno de 150 a 200 reais Algo muito caro Se a gente for levar em conta Que a maioria dos mouse pads Custam bem menos do que isso Mas se você realmente Quer ter mais agilidade Quer ter um desempenho melhor Vale a pena Porque foi comprovado Que com essa superfície E esse mouse Você tem maior agilidade Na hora de você estar Em uma partida multiplayer Ou você estar Fazendo qualquer outra tarefa Que exija Um pouquinho mais de agilidade Do mouse Do que os modelos padrões Bom, então é isso aí Você confirma mais dois produtos Produzidos pela Razer Da linha Battlefield 3 E eu convido vocês A continuar ligado no TechTudo A tecnologia descomplicada E aí E aí E aí E aí